Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer Galera Fazer mais uma missão aqui do Assassin's Creed 4 Black Flag Bom, estamos perdidos Rei George se cansou da nossa enrolação Quem é um desagradável? Aquele é o Capitão Woody Rogers Não é alguém que quero que me veja Desejamos palestrar com os homens que se dizem governadores desta ilha Charles Vane, Ben Hornigold e Ed Thatch Apareçam por favor Vieram por causa do perdão real? O que diabo Hornigold está fazendo? Canalha Covarde O que seus homens estão fazendo? Agradeço a sua cordialidade, Capitão Hornigold Não confundas meu decoro com deferência, Governador Estou ansioso para ouvir o que eu quero dizer Não há mais caminhamentos da Imperia Bem posto E é uma chance melhor do que jamais esperei de um pirata Mas prometo um tratamento justo a todos que me ouvirem Apenas aguarde mais um pouco que eu venho a ver ontem E eles mostrarão que eu estaria. Calma, seu comodoro Cumberland. Em minha palavra, o capitão Hornigold, que o trataria de forma justa. Não fará bem algum em vossa excelência. Homens como eles são uma fraga na reputação de sua majestade. E um câncer especial, a me juro. Os reios querem eliminados antes de tudo. Os reios querem eliminados. Capitão Hornigold, por favor, chama teu dono. Espalhai-vos, rapazes. E agir como se esta cidade fosse vossa. Capitão Canway, certo? Como estás? Sim. Mas o rei foi particularmente ineficaz tentando realizar este desejo, não? E falhou em todas as tentativas até o momento. Cuidado como falais de sua majestade. Estás aqui por sua vontade. Eu tenho os meus métodos, comodoro. E espero que os sigas como eu digo. Dispersai-vos, vamos! Abre caminho para os emissários do rei. Saí da frente, bastardos! Vamos! Nosso objetivo é para ser tratado com os líderes desta comunidade. Sois então encorajados a continuar vossos negócios habituais. Vamos, Malfei! Comodoro Chamberlain, faça com que todos os mercadores, pedreiros e carpinteiros sejam reunidos e trazidos a mim esta tarde. Precisamos dar conta de consertos no pote. Deveríamos estar confiscando armas, governador. Enviar a estes piratas uma mensagem. Não tenho desejo de causar animosidades aqui, comodoro. E mesmo bem armados, ainda somos minoria por uma grande margem. Persuasão é, então, a nossa melhor arma. Tagareli, governador. Deveríamos afundar cada maldito navio que não esteja com a bandeira do rei. Não fazer isto demonstra fraqueza de nossa parte. Silêncio, comodoro. Eu sou o maldito governador aqui, servindo aos caprichos do rei e eu tomaria as malditas decisões. Está claro, senhor? Sim, senhor. Está claro como o cristal. Está claro como o cristal. Eis os diagramas, comodoro. Estamos em posição. O governador Rogers acredita que pode transformar estes macacos em urnas. Eu não. Volta ao teu posto e aguarda a ordem. Vamos lá. Vamos lá. Ac Mindando. Vamos lá! Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora fodeu tudo. Tchau. 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 Tchau.